Vamos lá, voltando disso. Fala qual é o Cássio, você tá pensando o que você manda no Corinthians, velho? O Vagremancini, você tá achando que o Matheus Vital vai fazer isso que você falou na entrevista? Você tá achando que o Everald é pra ser titular? Só o Seio e o Dilso falou onde que o Everald tem que ser titular. É o que ele... E que você acertou. É o que ele tem, viu? Não, e você falou que ele ia ter que ser o titular. Não, jogou pra caramba. Aí você pega o Corinthians, dois, três meses, salário atrasado. Aí você pega os jogadores, peraí, pra reivindicar as coisas, vocês reivindicam. O Cássio, quem que você entregou que falou que não joga nada, que não deu pra você ler os lábios seu, Cássio? Porque você entregou alguém. Pode não jogar nada, não sei o que, jogou. Você que errou, no meu ponto de vista. Não sei do Veloso, não sei do Edilson, não sei de você que tá em casa e não sei do Maravilha. Você que errou, de novo. De novo você errou. Um monte de frango seu. E você entregou alguém lá. Aí o seu Fagner não cruza mais nenhuma bola. Aí, você, Wagner, você acredita mesmo que o Bozzelli? Você acredita que o Luan possa entrar em quatro vezes que ele pegou a bola? Não bota mais na reserva. Aí você tem que dar uma hora pro Gil, pro Javier. Vocês estão acabando com o Corinthians? A administração acabando. O Matheus Vittal é uma vergonha jogando bola. Ele não é jogador de futebol. Ele é modelo. Ele, rapaz, os pílios da perna. Não é bonito. Queria eu ser bonito na época que eu jogava. Vocês estão acabando com o Corinthians? Será que vocês não estão entendendo que vocês estão acabando com o Corinthians? Aí ganhou um jogo, vocês acham que tá tudo bem. Não tá tudo bem. O Lisca ontem, certinho, né, Veloso? Edilson e Maravilha. Vou falar com vocês três já. Aí, certinho, ficou lá, bem posicionado. O Anderson Zagueiro, o volante bom de bola. O Dez Ademir, pum, 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 pum. Aí o Ramiro. Não entra na área. Lembra que eu falei ontem aqui? Não invade a área. Não invade a área em casa. Não invade a área. Tem que invadir a área. Vocês não invadem a área absolutamente nada. O Matheus Vittal corre, corre, corre. Não entra dentro do gol. Aí o Ederson, que é que foi razoável perder esse gol. Aí o Corinthians, esquece a Copa do Brasil. Vamos, não pode cair pra série B. Porque do jeito que vocês estão... E tanto pecado que vocês têm pra pagar, vocês vão cair pra série B. Que é muito pecado da diretoria. É muita coisa errada. É muita vergonha. Vocês estão fazendo o torcedor corinthiano passar vergonha no bar, na padaria, na rua, no pedágio. Ô, Nieto! Graças a Deus que eu tenho sem parar. Porque se não tivesse sem parar, o cara não deixava passar. Você não pode passar. Vorta! Você não pode passar. Vocês não pagam a armita. Vocês não pagam... Vocês não pagam, sabe? Ó, e outra coisa. Eu vi no site da SPN. Pô, isso é uma vergonha. Vergonha? Otega, alguém tem que explicar isso. Porque eu não sabia. Eu não sabia. Fiquei sabendo pelo site da SPN. Vocês leram? Vocês leram? Não, não. Do Richardson? Do Richardson que tá na seleção brasileira, que joga no Everton. Que vem do Richard e que tava no Fluminense. Eu vou explicar daqui a pouco. Sabe quanto que deve pro... Pro América? 3,3 milhão. 3,3 milhão. Porque de uma negociação desse... Que não jogou no Corinthians. E que pegaram do Fluminense. Eu vou explicar. Que loucura. Eu vou explicar pra você. O Corinthians ficou com a dívida do América. Eu vou explicar direitinho ali no site da SPN. Porque, por sinal, um beijo pro André Prijal. Eu amo você, André Prijal. Você é um dos melhores que tem. Ah, vergonha! Aí dois meses... Aí paga pro jogador dois meses. Aí não paga pro funcionário. Aí vem contando história. Aí colocaram o Coelho pra ser treinador. Que não era pra ser ele. Aí o Duílio, que é candidato a presidente, contratou o Tiago Nunes. Mandou embora. Pagando 800 pau por mês só pro cara. Então tudo isso não é a derrota do América. Pra mim não é isso. Porque faz parte do jogo. Faz parte. E o time do Corinthians é ruim. É ruim que dói. E eu sei, Cássio. A falha do gol foi sua. Seja responsável em relação a isso. Ô, Wagner Mancini, você tem que fazer o que você falou na coletiva. Tem a coletiva aí? Agora! Bota agora aí o Veloso, fala o Edilson e o Maravilha. Vocês falam o que vocês quiserem. Deixa eu falar. O seis não pode ir na padaria hoje. O seis não pode ir no bar. Se o seis for na zona também, a mulher não vai querer sair com o seis, porque elas têm vergonha. Elas vão ter vergonha. Eu? Não, não sair com esse jogador, não. Não. Não, com ele, nada. O que que é o time ali? É curia. Não. Não dá. Vocês não podem ir no posto. Vocês se vão para outro freitiço, sabe? Fala, murcha o pneu seu. É murcha, mas eu falo murcha. O freitiço, ele vê lá o Fagner. Murcha os quatro pneus. Porque vocês não jogam nada. Ô, Luan, para de jogar bola, velho. Para de jogar bola. Você não é jogador de futebol. Mas, pô, Edilson, você é bom. O cara entrou às 37 de segundo. Errou as quatro bolas que pegou. Errou as quatro bolas que pegou. Defenda ele na hora sua.